Oi, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Marlene e hoje vim trazer uma receita. Bolo de milho sem fubá e sem trigo. Muito fácil de fazer, fica muito fofinho e molhadinho. Toda semana teremos uma receita nova. Se inscreva no canal para ficar ligado nas novidades. Curta e compartilhe com amigos e familiares. Bora fazer a receita? E os ingredientes são 3 ovos, 1 lata de leite condensado, 1 lata de milho verde escorrido, 1 pacote de coco ralado, 100 gramas, 1 colher de fermento em pó. Agora vocês vão bater tudo no liquidificador. Os 3 ovos, o milho verde, o leite condensado e metade do coco ralado. Agora eu vou passar essa mistura para um recipiente. E agora eu vou acrescentar o restante do coco. Vou dar uma mexida e vou colocar o fermento em pó. Dar mais uma mexidinha. E aí eu vou despejar essa massa numa forma untada e enfarinhada. Vou despejar essa mistura aqui e vai no forno por aproximadamente 35 minutos, 180 graus. O forno já foi pré-aquecido por 10 minutos, tá? Depois eu volto para mostrar o resultado. E esse é o resultado do nosso bolo de milho. Agora eu vou cortar a nossa fatia para mostrar para vocês a textura. E essa é a nossa fatia do nosso bolo. E essa é a textura do bolo. Muito fofinho. Fica bem molhadinho. E dá água na boca. E aí pessoal, gostaram? Comente aqui embaixo o que vocês estão achando da receita. Aproveite, se inscreva no canal e deixe seu like. Muitíssimo obrigado e até a próxima. E aí